E dá a imagem, vai, 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 meu filho, você vai vendo nesse momento, olha a confusão, na rede, por exclusivo minha filha, dá trabalho pra fazer, você vê aqui no nosso Cidade Alerta, a rodovia Regis Bittencourt, é palco, é palco de um ato de protesto gigantesco, duas mil pessoas, olha os bombeiros chegando ali, no lado esquerdo do vídeo, enquanto os bombeiros vão chegando, na tentativa de apagar, eles apagam do lado, os manifestantes colocam no outro, pra você que está chegando agora, no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite, o que que aconteceu, duas mil pessoas tinham invadido uma área e montado as suas casas, ontem começou uma reintegração de posse na altura do município de Embu das Artes, como quem sai de São Paulo no sentido Santa Catarina e para, pela rodovia Regis Bittencourt, a cerca de uma hora e meia do início da Regis Bittencourt, o que que ocorre, do início não, perdão, do centro de São Paulo, o que que ocorre, os manifestantes fecharam as pistas, é um caos absoluto, um caos absoluto, você vai vendo as imagens do ponto de vista da polícia, quer ver, tira o azulzinho um instantinho, tira o azulzinho ó, carro da polícia rodoviária federal, está ali, repara que os manifestantes na frente da polícia, eles vão levando madeira, mas a pergunta que eu já fiz e vou fazer para você, é preciso que a gente vivesse assim, é preciso que num país onde o dinheiro vai parar na corrupção, vai parar na lava jato, com senadores, deputados, todos, respondendo, né, ou sob, sob investigação da polícia federal e alguns já denunciados ao Supremo Tribunal Federal, que bem que podia julgar logo de uma vez, em vez de ficar no enrolation, resumo, o que que foi, ó, pra você que está fora de São Paulo, Boa noite, fica com Deus, e agora você... Obrigado, meu irmão Marcelo Rezende, 2 de junho, estamos numa quinta-feira e a partir de agora estamos ao vivo para todo o estado, com o nosso Cidade Alerta, R.I.O., dando vez e voz à comunidade, e atuando para mostrar e encaminhar as demandas da nossa sociedade. Boa tarde, aos 52 municípios de Rondônia que estão conosco formando essa rede de cidadania, sejam bem-vindos. Na sua tela, você vai ver aí agora, está o endereço da nossa página no Facebook, para receber seus vídeos, fotos, denúncias, críticas e principalmente sugestões. Vem a fazer o Cidade Alerta aqui no Moço, que é sempre muito bom, a gente tem um programa que pode fazer isso. Eu vou fazer um breve intervalo para que você se ajeite aí, pegue água, café, fique aí na sua poltrona, no sofá, onde você estiver. Eu volto já já, é bem rápido, é bem rapidinho mesmo, volto já já. Cidade Alerta Rondônia, oferecimento Romanel, você é a joia, Romanel o seu complemento. E desmãozatintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Tô aqui tentando achar uma maneira, você voltar pra mim, ai deixa, eu te fazer feliz a minha vida inteira, pra nunca mais sair. Gente, vou pra primeira conversa com você, meu caro telespectador. Quem chega ou sai de Porto Velho, utilizando o Rio Madeira pra movimentar cargas, sabe exatamente daquilo que eu tô falando. Quem mora no trecho da Estrada do Belmont, Bairro da Balsa e Bairro Nacional, vive um inferno diário, todo mundo sabe como é que é. O Nacional é um dos bairros mais antigos aqui da capital. Por ele, passa 70% da produção do estado em carretas. Carretas que levam grãos, combustível, gás de cozinha, hortifruti, grangeiro, veículo, madeira, telha, enfim. Tudo que vai e vem do mundo pelo Rio Madeira. É um espetáculo, você vê aquele mundo de gente, mas e aí? E lá no bairro? Quem sabe olhar os mapas do Google, vai ver que o Nacional está ali, entre o Rio e o aeroporto. E que a Estrada do Belmont, na verdade, é uma faixa, um filetezinho, uma beira de rio, por onde as, eu disse, as muitas carretas, eu digo muitas, muitas mesmo, passam se equilibrando perigosamente. Deu sopa, pode pular pra dentro do rio. Mas como todo mundo sabe, nada é tão ruim que não possa ser piorado. E o que vou mostrar aqui agora, é de tirar o sono de qualquer um. Um trecho corre o risco de desmoronar por completo, a qualquer momento. Você imagina o que é que é isso? É pro caboclo ficar, pirar a cabeça, não é? Olha a tela aí. Essa não é a primeira vez que os moradores do bairro Nacional reclamam da situação precária desse trecho, que corre o risco de desmoronar por completo, a qualquer momento. No local, existe um bueiro e que já não suporta mais a quantidade de água que passa por ele. Devido ao trânsito intenso, no ano passado, boa parte cedeu, gerando ainda mais insegurança para quem precisa trafegar por aqui. Disseram que as águas iam baixar, eles iam consertar a bueira, iam fazer uma nova bueira. E até agora isso não foi feito. Aqui passa muita criança, né? Aqui o movimento aqui é pesado, de gente, de carro. Nós queremos que eles façam alguma coisa por nós aqui no bairro. Um ano e quatro meses depois e nada foi feito. E hoje o perigo é ainda maior. O desbarrancamento aumentou e a população não sabe mais a quem recorrer. Ninguém faz nada. Aqui passou o inverno todinho e ninguém fez nada. E até agora. Fizeram enganando o povo aí, botaram as bueiras dizendo que iam fazer e nunca fizeram nada. Está aí, sendo um depósito de mosquito da dengue. A única ação por parte da prefeitura foi a implantação de blocos de concreto para isolar e sinalizar a margem da pista que desabou. O que deixa o morador ainda mais indignado. Ele lembra que vários acidentes nesse trecho já aconteceram. Inclusive tendo a contribuição das barreiras colocadas pelo poder público municipal. Nessas moletinhas, se não fossem essas pedras de cimento aí, já tinha morrido gente aí. E ele não faz nada. Eu ia pedir para voltar essa imagem, mas não vai ser necessário não. Aquela água que você viu passar ali, correndo, a gente chamaria em outro lugar de córrego, né? Algum tempo atrás a gente chamaria de garapé. Nada. Isso aí é esgoto, gente. Esgoto. Porto Velho não tem esgoto. O esgoto é jogado assim, é desse jeito. Esse esgoto atravessa aqui. Esse é o canal dos tanques. O famoso canal dos tanques. Isso aí antigamente dava piaba, dava peixinho, dava de tudo. Isso aí se liga diretamente ao Rio Madeira. Nada. Pior. Essa situação aí é antiga. Vocês viram ali que no início da reportagem tem umas casas de madeira que estão ali penduradas. Tudo isso era para já ter sido retirado. Ó. Isso é do tempo de 1900 e Guaraná com rolha. Tem pelo menos 8, 10 anos que isso aí está desse jeito. Esse pedaço aí, esse trecho, foi consertado. Isso aí era uma espécie de lago, braço do rio, que quando chovia muito, ou quando o rio subia, entrava por ali. Colocaram aquele buraco ali, aqueles dois buracos, mas aquilo ali arrebentou. Tiveram que colocar uma bueira, como chama o pessoal, que é aquele cano enorme. Não tem jeito, não. Quem mora no Nacional, se tivesse só esse problema, eu ia dizer assim, está feito na vida, mas a coisa é muito pior. Tem problemas de regularização fundiária. Eu duvido que tenha alguém no bairro nacional, duvido que tenha a regularização fundiária bem arrumadinha. Não tem, não. É o seguinte. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que ainda não é possível retomar os trabalhos no local devido ao alto nível das águas. Isso é verdade. Mas assim que for possível, os trabalhos serão retomados, provavelmente no mês de agosto. Pronto. A resposta está dada aí, na ponta da língua. Só não sei se vai ser para o mês de agosto ou se vai ser agosto de Deus. Mas já que a CEMOB foi tão prestigiosa ao nos informar, eu vou botar uma pimenta no vatapá do secretário. Anota aí. E se o barranco cair, como é que vai ficar? Nós vamos esperar o rio baixar? Ou alguém vai ser baixado lá no rio? Eu não sei. Fica aí a pergunta para vocês. Tchau, tchau. Tchau.